Eu participei de 22 fitas do Mazaropi e depois no decorrer desse tempo, é lógico que a idade vai chegando, vai passando e eu também cheguei, tive a minha época e passou a fase de galã. Aí, como eu já estava dentro da situação, tendo cada vez mais conhecimento, fui aprendendo e passei a ser diretor de produções de todas as outras fitas. Quer dizer, essa foi a minha participação dos 22 filmes. Os últimos filmes, como eu já não tinha mais tempo para ter disponível para ficar parado em frente à câmera, eu sempre tive uma participaçãozinha em todos os filmes para sempre ficar na lembrança, certo? Mas, nas últimas, eu já fazia a coordenação geral de uma produção. Quer dizer, então, das últimas fitas, eu já fazia somente a direção de produção, né? Você sabe que o Mazaropi aqui era o autor das histórias. Então, cada ano, ele bolava uma história, certo? Logo após definido a história, então, nós saímos para procurar os locais de filmagem. Como, por exemplo, aqui em Tabaté, a gente filmou na Santa Terezinha, na Santa Luzia, no mercado, na saída lá de Tremembé, em Quiriri, enfim, em vários lugares. Então, era de acordo com a história do filme que ele idealizava. Então, a gente saía escolhendo os lugares de acordo com a história daquele filme. Bom, quanto à Fazenda da Santa, ele, por volta de 62, mais ou menos, ele queria comprar uma fazenda. Ele tinha um dinheirinho sobrando, então, ele queria comprar uma fazenda justamente para realizar o sonho dele, que era construir um estúdio. E nós viajamos várias cidades por interior de São Paulo e, no fim, ele foi acabar achando um lugar ideal aqui em Tabaté, que foi a Fazenda da Santa. E lá, lá, existia a vida normal da Fazenda, né? Criação de gado, tirada de leite, enfim, nada se modificou com a vinda do cinema para lá. E, aos poucos, nós fomos construindo um estúdiozinho pequeno e acomodações para os artistas e para os técnicos que participavam da filmagem. Mas, como eram 13 quilômetros do centro de Tabaté até a Fazenda e a estrada muito ruim, e com o aparelagem que ele havia comprado, muito delicado, o transporte da cidade para a Fazenda era muito difícil. Na época da seca, tinha muita poeira. Na época das águas, não se passava porque não tinha condições de passar. Então, no decorrer do hotel, assim mesmo, nós conseguimos fazer algumas fitas lá na Fazenda, inclusive construindo cenários, vilas e etc. E que existem até hoje. Aí surgiu uma oportunidade de ele comprar um terreno onde foi construído, que é o Hotel Fazenda Mazaropi e estúdio. Então, aí ele começou a construir, comprou o terreno e começou a construir aqui mais perto da cidade, que é 4 quilômetros do centro da cidade. E começamos a construir o estúdio novo e as acomodações, os apartamentos, o restaurante, a copa, a cozinha, etc. Foi dessa maneira que ele conseguiu fazer aqui o hotel, que hoje é o hotel, que a princípio não era a finalidade de hotel, e sim como um estúdio para a acomodação dos artistas e dos técnicos. Mas depois de construído o Hotel Fazenda Mazaropi, ele vendeu a Fazenda Santa e se dedicou totalmente aqui. Aqui é onde ele queria realizar o grande sonho, porque ele já tinha uma empresa montada, com distribuidora, com escritórios em vários estados. A distribuidora matriz era em São Paulo, tinha filial no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Ribeirão Preto, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Tinha filiais da empresa dele. Então, aqui ele construiu um estúdio maior, aqui tinha mais condições, aqui estava perto da cidade, a 4 quilômetros da cidade, então não existia problema de transporte, o acesso ficou melhor. Ele conseguiu, na época que estava sendo construído aqui, se eu não me engano, se eu não me falo a memória, o Paulo Maluf era governador do estado e, através da amizade que ele tinha com o Paulo Maluf, ele conseguiu asfaltar, desde a Via Dutra até a entrada aqui do Hotel Fazenda, que já existia um plano futuro, na época, de ser construído um quartel aqui em frente. Então, houve a facilidade de se asfaltar esse pedaço de 5 quilômetros, 4, 5 quilômetros, uma coisa assim, da Dutra até a entrada aqui do Hotel Fazenda, certo? Então, com isso, as coisas se facilitaram mais, ficaram mais fáceis, o acesso ficou melhor. Lá na Fazenda tinha muitas dificuldades por causa do transporte, lá o estúdio era pequeno. Lá uma filmagem, por exemplo, a gente levava de 60 a 70 dias. Depois que foi construído aqui o estúdio, nós passamos a filmar aqui e caiu pela metade. Quer dizer, aqui nós fazíamos um filme com 30, 35 dias no máximo, dada a facilidade de se locomover daqui para São Paulo. O acesso foi melhor, então tudo já ajudou, o estúdio era maior. Então, se fazia todos os cenários, quando a gente partia para uma nova filmagem das que foram feitas aqui, então a gente dividia os cenários que tinha em todo o filme e já construía todos os cenários. Como o estúdio era grande, permitia, tinha espaço para se fazer todos os cenários. Então, antes de iniciar o filme, a gente construía todos os cenários e com isso se ganhou na produção do filme. Quer dizer, foi diminuindo, porque lá na Fazenda existia dificuldade. O estúdio era pequeno, tinha que se fazer um cenário, tinha que se filmar, esperar o resultado, para depois desmanchar e construir outro cenário. E isso levava tempo, quer dizer, tinha mais prejuízo lá do que aqui. Aqui a coisa se ficou mais fácil, por causa que dava para se fazer tudo de uma vez, o acesso melhor e tal. E assim foi mais ou menos a história do Mazalá. Quer dizer, aqui só não teve continuidade porque ele veio a falecer. Mas a grande, grande satisfação dele era a cidade do cinema feito aqui, né? Ele pretendia continuar, inclusive fazendo filmes sem ele, de produção, de direção dele, com outros artistas aqui. Só que, infelizmente, ele não chegou a esse ponto. Mas a ideia era essa. Tanto é que não foi construído aqui para um hotel, foi construído para acomodar os artistas e técnicos da filmagem da época. Só que aí nós passamos o tempo de 30 dias para fazer uma produção. Quer dizer, os outros 11 meses ficavam praticamente parados. Então, depois de construído tudo isso, o tipo de negócio que se casava melhor com as construções que tinha aqui, foi explorar um hotel aí que veio a ideia do hotel, que explorando como hotel e com restaurante e acomodações, não impedia de se fazer o filme, quer dizer, dava muito bem para tocar como hotel e, quando vinha a época de filmagem, se usava só alguns apartamentos e não prejudicava a filmagem. Quer dizer, então a intenção dele aqui era de continuar. A empresa já estava montada, tinha a facilidade dele, inclusive, de colocar os filmes, que tinha as redes de distribuição e ele tinha muito contato e a cita dele era de grande sucesso. Então, não havia dificuldade de ele fazer uma fita com outros artistas, de colocar o filme na praça. Então, foi dessa maneira que foi construído, mas só que, infelizmente, ele veio a falecer e aí acabou. É de manhã, vou trabalhar.